Salve meus amigos, vocês estão prontos para mais um vídeo diretão aqui no lançamento? Porque hoje nós estamos aqui no evento do Peugeot 2008, só que agora a combustão. Mostrei para vocês o E2008, que era um modelo 100% elétrico e agora a gente está em Maceió, na verdade estamos em Alagoas, a uma hora e meia de Maceió na praia do carro quebrado para conhecer o novo, como diz aqui em cima, Peugeot 2008, meus amigos. Aqui o Peugeot 2008 na cor branca é bem o que a gente conhecia já do modelo europeu, não é mesmo? Detalhe aqui, conjunto Full LED, antes de começar a detalhar, preciso falar para vocês, três versões, ok? Essa aqui é a versão mais completa de todas que a gente só tem no evento, que é a versão GT, não tem a versão de entrada e nem a versão intermediária. Então aqui no caso, conjunto Full LED, nas outras versões a gente tem a seta halógena, não é 100% em LED. Beleza? Uma das mudanças que também já tinha mostrado para vocês no modelo elétrico, sai o dente de sabre e entra as garras do leão, né? Aqui no DRL, no detalhe do DRL. Eu não sei vocês, mas eu acho esse carro aqui muito bonito. Nova grade e também nova logo, nova logo do leão. Antes era o corpinho, né? E agora é só o leão de perfil aí, com a juba. Eu acho esse símbolo aqui bem mais bonito, inclusive. Aqui embaixo do capô, meus amigos, vamos sair do branco? Vou mostrar aqui o prata, porque aqui é o prata e aqui é o cinza. Esse cinza, para mim, é a cor mais bonita de todas. Então vamos para o cinza. Aqui embaixo do capô, a gente tem o motor 1.0, 130 cavalos de potência, o motor turbo 200, né? Um motor com 20,4 kgfm de torque, com câmbio CVT. Um carro que, acabei de fazer o test drive, anda bem pra caramba. Rodas diferenciadas. Eu achei que até parece um pouquinho uma aranha, né? O símbolo do Homem-Aranha, talvez desse lado aqui você não perceba. Mas quando eu bati o olho, eu falei, caraca! Olha lá, vamos ver se você tem a mesma sensação que eu. Nesse aqui, talvez, não? Enfim, rodas de 17 polegadas, que são bonitas, mas que é aquela questão de gosto, né, meus amigos? Versão GT, como eu falei pra vocês, retrovisor preto, teto bitom característico da versão mais completa de todas. E aqui o detalhe também, que eu acho muito bonita, a traseira do carro. Tem o Peugeot escrito aqui, em 3D, né? E as lanternas também em LED. Gostaram? Não gostaram? O que vocês dizem? Porta-malas. Espacinho legal. Aqui na parte de baixo, temos um step. Não é aquela coisa de kit, né? Que a gente tá se acostumando aí com os modelos elétricos. Vamos fechar aqui. E antes de mostrar o interior, vamos aqui mostrar também... Aqui, meus amigos, ó. A cor azul, que eu também achei legal e diferente. Não é mesmo? Olha lá. Vamos ver aqui de frentinha. O que vocês acharam? A gente já conhece esse tom do 208, né? Eu achei bonito. O que vocês acharam? Também, ó. Agora a gente pode ver aí o farol ligado, né? A grade é em preta e não em branca, igual é da cor branca e também... Então, aqui ela fica mais dark um pouquinho, né? Uma cara mais de bravo. E aqui, meus amigos, eu tô achando que... Ó, não é a versão GT. Ah, que legal. Então a gente pode explorar um pouco também outras versões. Ó, o banco já não tem a costura em verde-limão, é costura branca. Eu acho que essa aqui é a versão intermediária. Versão Alure. Enfim, vamos aqui por dentro. Nova tela multimídia que tá mostrando a câmera. Tela multimídia de 10,3 polegadas. É um pouquinho maior do que a gente tinha, mas o mesmo layout, né? Tem um cromadinho aqui na parte de baixo. Imita fibra de carbono aqui embaixo também. No painel. Botões que a gente já tá acostumado. E também aqui um carregador por indução. Nessa parte que a gente pode abrir a portinha, né? Então ela fica fechada. Tu quer guardar o celular. Abre, deixa o celular ali dentro e fecha. Esse carro tem quatro saídas USB, sendo duas USB-C, como está aqui, e duas USB-A, tá bom? Câmbio CVT, que eu mostrei pra vocês também. Freio de estacionamento eletrônico. Detalhe da chave, que a gente pode abrir, abrir o porta-malas e fechar o carro. Aqui no caso, bancos em couro e em tecido. E o volante, que eu acho bem bonito. Vocês não acham? Eu acho ele bonito, ele é pequenininho, tem a base. E aqui na parte de cima também achatado. Nova logo, controles e também com uma direção elétrica bem suave. No caso aqui, a gente não tem as borboletas atrás do volante, que só tem na versão IGT, que eu já mostro pra vocês. E o detalhe do painel, que não é o 3D, é o 2D. Tá bom? Então, ele é 100% digital de todas as formas, só não tem aquele efeitinho que vem um pouco pra frente dos elementos ali, que você sente na versão mais completa de todas. Outra coisa que não temos aqui é o teto, né? Não temos o teto solar. Detalhe aqui pra parte de trás. 2,61m de entre-eixos. E os bancos também, todos, desde a versão mais completa, da versão de entrada até a mais completa, com ajuste manual. Não temos ajuste eletrônico. Beleza? Eu fui mostrar a cor e descobri uma nova versão, olha só, que eu achei que não tinha. Mas vamos aqui uma passada rápida pra versão IGT, pra você ver a diferença. Além do preço, né? Olha aí, tá vendo? Que tem umas costuras em verde-limão, pedaleiras esportivas. Aqui já temos o cockpit i-Cockpit 3D, que parece que não faz muita diferença, mas se você sentar aqui, você vai ver que tem uns elementos pra frente, outros pra trás. E a maior diferença tá aqui, né? No teto. Além desse carro aqui, na versão mais completa, também ter o Adas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, no YouTube, o que tem em cada carro, em cada versão. Beleza? O que eu posso falar pra vocês, antes de passar ali e mostrar uma surpresinha, é que a versão de entrada custa R$119,990, versão intermediária R$129,990, e a versão IGT, versão mais completa de todas, R$149,990. Se me desculpe o suor, como eu falei, estou em Alagoas, então peço que você tenha essa compreensão. Estou de calça jeans e mochila. Mas antes de concluir, meus amigos, como estamos no evento, quero mostrar pra vocês que como é carro da Stellantis, a gente pode equipar também com acessórios originais Mopar. E se você gosta dessa pegada, olha só que interessante. Aqui a gente tem alguns equipamentos, como o rack, com uma bike na parte de cima. Então você que gosta de pedalar, você vai ter o seu acessório original pra colocar Mopar. Mopar é qualidade, né, meus amigos? Vindo aqui pra trás, ó, a gente tem o save, né, pra separar, pra gente conseguir colocar dois níveis de porta-malas, com um cromadinho aqui na minha mão, ó. Não tá focando muito bem, mas uma pegada aqui premium, né? Você pode ajustar e deixar ele em pézinho aqui, por conta deste detalhe, me perdoa aqui a luz, tô fazendo com uma mão só. E mais um acessório original aqui na parte de baixo, que é como se fosse um tapete emborrachado, isso é legal também. Mais um lugarzinho aí, uma bolsa, né, pra você colocar alguns acessórios no porta-mala. Também Mopar, também falando que é acessório original. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente mostrar. Na parte de dentro aqui, ó, você que gosta de pendurar as suas camisas, ó, acessório original, como se fosse um cabide, também pra você não ter problema de amassado e tudo mais. Deixa eu ver se tem mais um detalhe que tinha aqui. Ah, não, não tem, esse não tem. Mas tem um acessório que joga a logo da Peugeot aqui pra baixo, eu acho que não, e tá ali. É porque tá de dia, né, galera? Mas você pode ver, tá vendo esse pontinho aqui, essa luz aqui, ó? É porque tá bem claro aqui, a gente não consegue ver, mas tá acusando que tem aqui também. E ali na frente tem mais alguma coisa, vamos passar. Detalhe aqui, versão GT, cinza também. Só pra gente concluir, as pedaleiras, ó, que eu mostrei pra vocês, ó. Achava que era de série da versão GT, mas não é, equiparam alguns também. Beleza? E esse é o novo Peugeot 2008, meus amigos, gostaram ou não? O que vocês acharam? Diretão pra vocês. Como eu falei, né, passei rapidinho pelos preços, mas vou deixar na descrição desse vídeo aqui, pra você saber exatamente o que que tem em cada versão. Beleza? Puxão de orelha vai pras versões de entrada que não tem seis airbags, quatro airbags na versão de entrada intermediária, seis só na versão topo de linha, o teto também podia vir na intermediária, mas só na versão GT, e o Adas também é um item exclusivo da versão mais completa de todas, que custa R$149,990. Espero que vocês tenham gostado, vídeo rapidão, sem edição, pra você ver a novidade aqui na hora que sair o embargo. Em breve eu vou testar, já andei no carro, né, vai ter um vídeo mais completo, dirigindo, acelerando e conversando um pouco mais com vocês. Espero que vocês tenham gostado, forte abraço, e até o nosso próximo encontro. Fui!